Olá pessoal, queria avisar vocês que até dia 14 de outubro eu estou não inteiramente voluntariamente de férias, porque motivo muito simples, eu tô mentalmente exausto. Não, é sério, eu tô na beira de plaf e eu consigo sentir isso claramente e outras pessoas de linha médica, ao me analisar, concordaram com isso, então eu fui meio que botado no banco por um tempo aí. Eu não consigo descansar mais do que 3 ou 4 dias pra mim desde mais ou menos 2018, eu perdi todas as minhas rotinas e muita coisa nas eleições de 2018 eu não consegui recuperar desde então e nunca na minha vida eu tirei férias de mais do que, sei lá, 5 ou 6 dias, quem conta? Então agora hoje é dia 2 ou 3, né? Eu parei de contar honestamente e eu devo voltar em torno do dia 14 ou 15 e é mais pra eu conseguir focar na minha saúde mesmo, dormir direito, comer direito, fazer exercício, etc. Conseguir retomar isso e tudo mais e me centrar de volta um pouco. Eu tô exausto já tem, eu diria, um ano e meio, provavelmente mais. Certamente março de 2020, antes mesmo de começar o Covid, eu já tava tipo, eu tô precisando de um tempo, mas daí, né, as coisas aconteceram. E do que que eu tava falando? É, eu tô tendo esses sintomas, eu tenho dificuldade às vezes de ir de um assunto pro outro, assim, lembrar tipo o que que eu tava falando e tudo mais. Eu tô com vários sintomas de exaustão mental, meu sono tá uma desgraça, minha alimentação também não tá legal, eu tô com... eu tô cometendo vários erros pequenos que eu olho e falo, cara, isso aqui não sou eu, eu cometi alguns, dois erros bem significativos nesses últimos 7 dias que eu olhei e falei, eu ensino pessoas a não cometer esses erros. Eu ensino pessoas a tipo uns 2, 3 anos a não cometer esses erros. E eu cometi eles. Perdi conta da minha vida, sabe? O que que tá acontecendo aqui? E no geral eu tô tendo problemas de algumas coisas de concentração, não de motivação, certamente adoro o que eu faço e tudo mais, mas atividades de mais de 10 minutos tendem a ser desafios nesses últimos anos. Pra mim, talvez, especialmente nas últimas semanas mesmo. E agora eu consigo descansar, assim, eu acho que em parte eu capotei também essas últimas semanas e meia, duas, porque a gente finalmente concluiu o roadmap básico do Ideias Radicais, que é ter a área de mídias, a área de lideranças, né? A gente finalmente lançou o piloto no nosso programa de lideranças. Estamos lá com 120 alunos, tá muito legal. Em janeiro a gente vai expandir isso pra centenas de alunos e tudo mais. Mas finalmente isso está no piloto lá automático, tá com a equipe, tá com o Renato e a Úrsula, eles estão fazendo. Vai ter coisas novas vindo dentro dessa área ainda de lideranças nos próximos meses, mas não tá na minha mão, não preciso mais ficar genito no dia a dia. A área de eleições já tá ok. Já estamos com mais de 20 candidatos que a gente tá acompanhando agora. E eu não preciso mais estar no dia a dia disso e tudo mais. E a área do gabinete de liberdade também tá fazendo a parada deles e tudo mais. Então agora eu não preciso mais estar no escritório, estar na firma, estar no pessoal tipo, como é que a gente vai fazer isso? Então eu acho que como completou isso, que a gente finalmente lançou a parte de lideranças, eu acho que o meu corpo me autorizou a... Agora tu cai! Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não sei. mas eu definitivamente não estou bem nessas últimas 10, 15 dias, claramente, e eu preciso de um tempo mesmo pra dormir um pouco melhor, não me preocupar com as coisas tanto, ter um pouco mais de rotina, voltar pro jiu-jitsu e ir à academia com alguma rotina, não só aleatoriamente estar fazendo as coisas quando dá um horário e meio que voltar na linha. E eu tô fazendo isso agora porque pode ser, eu não tenho certeza, mas pode ser que essa vai ser a minha última oportunidade de descansar antes de abril ou maio de 2023. Porque agora dia 15, dia 16 mais ou menos, dia 15, 16 começa a minha tour Brasil, sul do Brasil vai, eu vou pegar o carro e sair palestrando em várias cidades, fazendo evento com candidatos, que a gente vai pôr ela na frente, com pré-candidatos, né, que a gente vai pôr ela na frente. Eu quero ver vocês, eu quero fazer eventos grandes, eu quero que esteja cheio de gente, eu quero que vocês se vejam de novo, meio que dar um despibrilador no movimento de novo, né, voltar essas coisas. Então eu vou descer pra Floripa, passar em várias cidades, Porto Alegre, vou passando até Santa Maria, norte do Rio Grande do Sul, vou passar por Erechim, por exemplo. Tem que estar em Floripa dia 9 de novembro, aí eu vou por dentro de Santa Catarina, até São Miguel do Oeste em várias cidades, passo pelo interior do Paraná, passo em Curitiba, aí eu volto pro interior de São Paulo, passo por Campinas, Ribeirão Preto, Berlândia, Patos de Minas, BH, vou pra baixo e tal, acho que Barbacena, a gente fora, Rio, e termino em São Paulo dia 16 de dezembro, mais ou menos. Então vou passar por várias cidades no meio dessa rota aí toda, fazendo eventos com pré-candidatos, com possíveis doadores, com vocês, eu quero ver vocês pra caramba. E janeiro, fevereiro vai ser alguma coisa desse gênero também, mas com o resto de São Paulo que eu não passei, norte paraneense, eu tenho que ir pra Mato Grosso do Sul também e Espírito Santo. E possivelmente eu vou colocar algumas coisas de nordeste no meio também, que eu vou viajar de avião pra lá. E aí lá por abril começa a campanha de 2022, que não vai realmente parar até o fim da campanha. Vamos ver o que acontece no segundo turno, porque daí provavelmente eu vou ter que me afundar e trabalhar nas sete, né, pra internacionalizar um monte de gente, depende de quem for eleito. A não ser que a gente tenha um resultado muito milagroso em que não Lula nem Bolsonaro são eleitos. E aí eu não sei o que eu vou fazer. E daí você tem o começo do próximo governo, que vai ser uma coisa pesada, a gente vai ter que organizar várias coisas e reorganizar ideias radicais nesse período e tudo mais. Então assim, possivelmente eu não vou descansar até abril de 2023. Então eu aproveitei esses dias agora pra falar, cara, tá tudo mais ou menos bem, exceto eu. Tá tudo mais ou menos no piloto automático. Eu vou ali, eu já volto, tá? Esse é o espírito do que tá acontecendo agora. Eu acho que vocês já conseguem notar pelos vídeos que estavam acontecendo assim nessas últimas duas, três semanas que eu já tava... Teve até um vídeo que eu falei, gente, se parece que eu tô exausto é porque eu tô mesmo. Mas aí agora a ideia é voltar com mais um conteúdo mais longo prazo, assim, menos falando de dia a dia de política, até porque como a gente fala de eleições, esse tipo de coisa, a gente vai começar a falar de eleições, né? A gente tem que ter mais essa visão de longo prazo. E voltar mais pro conteúdo que eu gosto de fazer agora. Então essa parte de lançar o foguete ideias radicais do último ano, no meio de todo um desastre, tá concluída largamente, né? Agora a gente vai pra muito mais otimização e eu consigo fazer essa rotação de volta pra mais o que eu gosto de fazer. Mas eu precisava desse tempo aqui no meio pra um... Espero que o áudio tenha ficado bom, porque eu tô sem o meu fone, eu deixei ele em casa, então vocês sabem, muita gente sabe que eu sou maluco por fazer um som bom nos vídeos. Então, por exemplo, eu esqueci o meu fone, sendo que eu poderia gravar isso aqui falando daqueles erros que é tipo... Cara, eu tô zoado mesmo, sabe? Então se o áudio ficou uma merda, desculpa. Se vocês querem ajudar a apoiar o nosso trabalho no gabinete de liberdade ou das eleições ou tudo mais, eu vou ajudar a apoiar o Ideias Radicais, de maneira geral. A gente tem o nosso Catarse, que tá aqui na descrição. Em breve a gente vai lançar, inclusive, uma nova vaga de emprego aqui dentro do Ideias Radicais que tem a ver com o gabinete de liberdade, arquitetos e urbanistas, aliás, urbanistas, prestem atenção aí, depois que eu voltar vai ter uma novidade pra vocês. Mas você apoiando o nosso Catarse tá ajudando a apoiar também essa nova coisa que a gente vai fazer, spoilerzinhos um pouco aqui. Mas é, eu preciso desse tempo pra mim mesmo, obrigado pra todo mundo que teve a paciência e que tá acompanhando a gente há muito tempo. E foi engraçado também, quando eu comecei pra falar pras pessoas assim, gente, então eu tô de férias, effective now, tipo, eu tô agora, a partir de agora de férias. Ontem, muita gente já tava com uma cara de, é, tu parecia que ia morrer mesmo. Divirta-se. Então, obrigado por todo mundo que apoiou aí, teve paciência. E, hum, talvez alguns outros conteúdos surjam aqui no meio durante esse período aí de uns 12, 14 dias que eu vou tá fora. Mas, voltamos mais pra frente, tá tudo bem. Abraço sem imposto. Tchau, tchau.